Música E fala aí moleca dia tudo beleza? Aqui eu sou o Manoel Alba e vamos vir para mais um vídeo No vídeo de hoje é mais um episódio de Reconstruindo o Sonho com a Chapecoense aqui Beleza? No PES 2017 no Xbox 360 Galera se eu tiver copas meio desgastadas é porque quem não sabe eu não gravo nenhum vídeo no final de semana Eu adianto os vídeos na sexta para sair no final de semana Então eu gravei hoje só que é sexta, eu gravei o vídeo que saiu sexta O de sábado e domingo e estou gravando de segunda Então minha voz cansa cara, minha voz cansa mano, tá vendo como nós estamos para preparar vídeo para vocês? Mas beleza, vamos aqui ver os jogos, os confrontos desse episódio Tem um jogo de agora contra a Argentina, Brasil e Argentina, que beleza Depois tem Ponte Preta e Chapecoense, depois tem Internacional e Chapecoense, beleza? Depois já tem outro anúncio aqui para outro jogo, tá apertado aqui velho Eu acho que aqueles outros dois jogos eu vou simular porque é bem facinho né mano Então bora lá Olha o elenco da Argentina como tá, Sérgio Romero, Otamendi, Rodrigues, Ansaldi, Zabaleta, Mascariano, Messi, Banega, Gaitan, Radimaria e Icardi Caramba ele ficou muito forte velho, eu nem sabia que Icardi era argentino mano E o banco vem com a, olha o Icardi, deixa o Agüero, o Iguainho, o Tevez tudo no banco mano O nosso goleiro eu vou com o, deixa eu ver o Marcelo Gros Eu vou com o Diego Alves, Diego Alves é da hora O zagueiro eu vou com o Marquinhos, que nem já tá aqui não Vou dar uma chance pro Miranda E aqui eu vou botar o Marcelo porque eu tenho que deixar por padrão essa formação mano Eu tenho que ir lá e alterar pra ficar pra sempre O goleiro vai continuar o Casemiro, que ele foi bem E a taca dessa vez eu vou com o Lucas Lima e com o Oscar Vou mandar o Douglas Costa aqui, o Casmoura aqui mano Vou botar o Lucas aqui, vamos ver se esse elenco vai bem mano Depois a coisa nós altera, porque tem muitas opções no banco Beleza galera, chegou o jogo aqui contra a Argentina O PET também adicionou o uniforme da Argentina que não era licenciado Então se vocês quiserem baixar o PET vai tá aparecendo o card aqui em cima Então bora lá galera pro jogo contra a Argentina, será fora de casa Hoje conferiremos as emoções de Argentina e Brasil galera Será um confronto que eu vou te falar mano Vai, vai, o Juizio vai comer aqui velho Porque esses dois são muito rivais mano Bora, Brasil e Argentina, grande clássico aqui pelas eliminatórias Vamos que vamos aí galera, bola rolando Caramba, cartão relâmpago velho De uma ideia já tá amarelado com quanto tempo? Com um minuto, parabéns Típico, típico Argentina Boa, boa Caramba, não mano Esses caras tão de brincadeira velho E é o segundo amarelo né Juiz? Boa e põe pra fora mano Põe pra fora o Di Maria já cara Porque não é possível Eu tá expulso o Di Maria, vai embora cara Porque pelo amor de Deus, olha o que tu faz E é um a menos pra Argentina Isso Neymar saiu do empreendimento Recebeu o Romero Que defesaça do goleiro da Argentina Com a mão esquerda vé Olha aí novamente no replay O Douglas Costa roubou, tocou Neymar fez a finalização E o Romero no puro reflexo Neymar tava praticamente em cima dele E ele conseguiu cair no tempo certo pra fazer a defesa Aí vem o cruzamento, Neymar pra área Chegou aqui cabeceando O Romero novamente ao rebote Fica na zaga Que mentira esse goleiro Lá na frente tá livre Juntou pra fora Ainda bem que o Juiz não deu nenhum tipo de falta ali E foi pra fora e quase, quase o gol da Argentina Boa, o Douglas Costa se virou bem Escapou muito bem na zaga Que faz o cruzamento Neymar dominou Despontou ali com o Romero Isso, boa Bola lá em cima no Lucas Moura Que já vai mandar direto o cruzamento pra área Tá chegando o livro Neymar que domina o que golaço GOOOOOOL É do Brasil Neymar, camisa 10 do domínio O cara deu um domínio de craque Com o calcanhar O cara deu um domínio de calcanhar E Sênes e a bola que aí chutou Indefensável pro goleiro Olha no replay pra vocês verem Eu mandei lá em cima E o Lucas City só deixa eu pingar uma vez Já mandou O Neymar pinga E Dá-lhe o chutão, mano Só dá uma ajeitada de calcanhar E faz um golaço aqui, galera Agora o Brasil tá com um E a Argentina A Argentina tá com 0 aos 31 minutos do primeiro tempo Olha, errou no chute Olha O Neymar tocou de cabeça ali Pegaram, Juizão Pegaram Essa Argentina tá muito faltosa, velho Vai dar amarelinho? Só leva na conversa Bora, bora Que tem bola parada aqui pro Brasil O Neymar na bola Vamos ver se dá pra fazer um golaço daqui Tá muito perto, né? Não sei Acho que eu cobri forte demais Mas veio a cobrança Nossa Que perigo Passou muito perto da trave E desviou, velho Desviou, apareceu na barreira Chutou pra fora Que perigo 1x0 pro Brasil ainda No final do primeiro tempo Aqui no estádio do Escorpião Tá aí, galera Agora vem as duas equipes Vão para os vestiários E nós já já voltamos Errou no lance de cabeça Tá aí a Argentina É pênalti Pênalti para a seleção da Argentina Vai todo mundo lá reclamar com o Juizão Mas já era Tá marcado, né? Aí todo mundo falando que não foi Não foi não, Juizão Pior que não foi mesmo Esses agentes não é cheio disso É cheio dessas Olha o Kunagüero Pior que não foi nada mesmo, cara E o pior é que não foi nada mesmo Aí o Messi na cobrança Messi versus Diego Alves Messi Gol É da Argentina Viu, né? O Messi na cobrança de pênalti Talvez fosse o Jefferson O Messi perdia, né, mano? Só que a companhia da seleção vai entender Tá aí, cara Vai comemorar com a torcida, né, mano? Tá em casa Um a um agora O Messi tá tudo queimado ali, velho O Messi tá tudo queimado Galera, eu não tenho atualização Por isso que o Messi ainda tá com esse cabelinho Era porque ele tá loiro, né? Eu tô ligado Mas eu tenho vários patches instalados Que eu acho que nem tem como Mas eu atualizar esse jogo Isso, velho Tu foi brincando Na hora que não podia ver O Lucas Moura Vai marcar o gol Homeiro sobrou fora da área Gol É do Brasil Douglas Costa Camisa 9 Faz mais um pra seleção E agora tá na frente aqui da Argentina 2 a 1 no placar Mano, vocês não podem brincar Que aqui, mano Nós é matador, velho Nós é matador Principalmente de argentino, né, galera? E tá aí, mano 2 a 1 no placar E eu vou dar uma alteração, mano Que eu gosto de testar Todos os caras que estão no banco Olha lá Chutei O Romero pegou E depois sobrou lá E chutou no cantinho Vou tirar o Lucas Que não tá aparecendo muito Vou dar uma chance para O Felipe Coutinho E ele também tá bem, né, mano? Então vou tirar o Douglas Costa também O Douglas Costa é bom aqui Então vou deixar o Douglas Costa aqui Vou tirar o Oscar Que o Oscar também não tá jogando muito bem E vou colocar o William Beleza Essa vai ser a escalação Por enquanto Ah, mano O William já chegou Roubando a bola Que toma a bola lá embaixo Faz o cruzamento Nossa, nossa, nossa O cara deu uma bomba Pra fora Não Bola enfiada Na trave Inacreditável chance Que o O Kunagüero perdeu Tava cara, cara Como o Diego Alves Que nem é tão grande assim Não tem nem como ter medo, né, velho? Olha lá Mano Recebeu uma bola Era o gol do empate Mas ele errou, velho Boa bola vai estar livre Romero no rebote Gol É do Brasil Neymar no rebote Neymar no rebote Chutou Diego Alves Defesaça do nosso goleirão O reflexo, galera Acabou E é fim de papo O Brasil consegue a vitória Em cima da... Olha como eles comemoram Venceu a Argentina, mano Não é pra menos Pode chorar, Argentina O choro é livre Pode Que tá liberado Estamos lá em segundo Nas eliminatórias Atrás do Chile Que está em primeiro Com seis pontos Duas vitórias, né E aqui acompanharemos A vigésima rodada Do Campeonato Brasileiro Direto da Vila Belmiro Acompanharemos As emoções De Ponte Preta E Chapecoense Estádio Urbano Caldeira Estádio do Santos, né Vamos nessa Que promete ser um jogão, mano Já passou da metade Do Campeonato, né, galera E vamos que vamos Bola rolando Olha o Rikes Fez o cruzamento Pra área Gordilho Gol É da Chapecoense Gordilho Mandou aqui agora E estamos na frente Já no começo do jogo Golaço de cabeça No cantinho do goleiro Gordilho agora sim, mano Será que ele volta Aquele jogador Zasco Que ele era antes, mano Depois da saída do dobalto Ele meio que ficou meio sumido Aí depois Tomara e que ele volte A ser o que ele era antes Olha Deu uma cabeçada Não sei como ele acertou Essa cabeçada lá Depois ainda Deu um enrosco ali Com o zagueiro adversário Mas está aí 1 a 0 O Rikes Tocou no Gordilho Que conseguiu Que ainda conseguiu Uma jogada Olha o Rikes Vem invadindo O cruzamento Gol Da chape Camacho Camisa 6 Estava na área No momento certo Agora jogando de meia direita Troquei ele com canteiros Aí na jogada Novamente Aí no replay Deu uma bola Enfiada no Rikes Que conseguiu A jogada E fez o cruzamento E boa Camacho Mano Caos, trancos e barracos Conseguiu a finalização E conseguiu marcar o gol Isso Boa Gordilho Vou bem Olha Dividiu com o goleiro Vai Trás Não O zagueiro conseguiu Tirar a bola Que eu acho que nem na direção Do gol estava Acabou Fim De Primeiro tempo aqui 2 a 0 Chapecoense E Ponte Preta Estamos vencendo E vencendo bem Sabe que Ponte Preta Também é um time fraquinho Né velho E bola em cima No Gordilho Não vai deixar sair Faz o cruzamento O goleiro saiu mal Pra caramba Olha que jogada Do Gordilho Bateu Gol Da chave Vai fazendo 3 a 0 Em cima da Ponte Preta Não tá tão fácil assim Mas tá muito fácil Tipo fazer o gol Porque esse goleiro deles É bem fraquinho Não faz nenhuma defesa Quase né Olha ó Novamente a girada De corpo do Gordilho E meteu a bomba Do jogador citado Fechar ele no carrinho Mas não deu certo Boa bola Lá em cima Camacho Faz o cruzamento Sobe de cabeça Pra fora Olha que jogadaça Mandela Embaixo do G Já que vem Passando aqui Pra pintar mais Uuuu Dessa vez o goleiro Brilha Meio tarde Mas brilha Chutou Gol Da Ponte Preta Nusa Créscimos Do segundo tempo A Nilton Paulista Entrou pra marcar Agora diminui O que tava feio 3x1 Ah vou acabar o vídeo Não tô mais aguentando falar Meu pai já que a pouco Não sai galera Quarto vídeo do dia Olha mano Olha o que mais ou menos Que aconteceu O caralho O cara zoou Eu devo apertar Tenho apertado o botão errado Na hora Acabou Fim de papo Vitória por 3x1 Da Sharp Conhece Fora de casa Na Vila Belmiro No Estádio Urbano Caldeira Conseguimos a vitória Vamos ver se nós chegamos Um pouquinho mais perto Do líder Pelo menos Chegando na sétima Colocação Quantos pontos Sete pontos Atrás do líder São Paulo Beleza No próximo episódio Tem Internacional Galera Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Porque eu já tô sem voz Já tô cansado De ficar falando Né mano E eu Não sei se ficou curto Eu acho que não Por causa do jogo do Brasil Que foi bem longo Caramba O vídeo já tá com quase Uma hora Só esses dois jogos Acreditem Beleza Então Eu vou me despedindo por aqui Não esqueça de clicar no gostei Também já vai fazendo Já A sua inscrição Até a próxima E falou And I've been counting days To get away To see you again See you again